Vou moldando, aí depois que eu moldei ele, pronto, aí depois que eu moldei ele aqui, dei um pé, aí eu boto uma bolinha dentro, travo e vai para o fogo de novo, aí quando no fogo eu venho e acabo de acertar ele todinho, faz a apuração, é isso aí, depois é só usinagem, tempra, usinagem e afiação, aí produto final, pronto, e tá preto aí porque eu andei testando ele, e o valor dessas peças Alex? Tá 250, beleza, qualquer um, Alex aí, faca é o único que faz essa ferramenta no Brasil, é nóis!